O Dourado Parque, condomínio Pamucuia, condomínio Pamucuia, 2 e 3 quartos, 2 quartos a partir de 186 mil, 3 quartos a partir de 200 mil. Torre 3, Torre 2, Arte Churrasco, Torre 1. A portinha para a sacada. Sala bem grande. Aqui já está tendo outra construção. Primeiro quarto, segundo quarto, banheiro social. Aqui é a suíte, a suíte com espaço, né? Aqui é 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 a suíte com espaço. O que é isso?